Hoje você vai descobrir qual é a coisa invisível que pode arruinar sua colheita ou pode fazer com que você tenha uma boa colheita no cultivo indoor. Então se você quer descobrir o que é isso, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve, mano! Tudo na paz com você? Jean aqui. E hoje você vai descobrir qual é a importância da circulação de ar e qual é o elemento invisível que pode arruinar sua colheita ou pode fazer com que você tenha uma boa colheita. Então já mete o dedo no like aqui se você curtiu a ideia desse vídeo e vamos nessa. Eu vou falar aqui pra você quais são os elementos mais importantes sobre a circulação de ar. Por que você precisa fazer a troca de ar no growl? E fazer a troca de ar não é fazer o ar ficar circulando dentro do growl. Por exemplo, fecha todo o growl, coloca o ventilador fazendo o ar circular. Não é disso que eu tô falando. Fazer o ar circular também é importante. Mas mais importante que isso é fazer a troca de ar. Ou seja, trocar o ar do ambiente interno para o ambiente externo. Por exemplo, se você tá usando um growl, uma estufa, você vai fazer a troca de ar da estufa pra fora da estufa. E jogar o ar novo pra dentro da estufa. O ar velho, entre aspas, o ar já usado, ele vai pra fora da estufa. E o ar novo entra pra dentro da estufa. Beleza? Então é muito importante você fazer essa troca de ar por três motivos principais. Primeiro motivo, a temperatura. Isso ajuda a controlar a temperatura. Ajuda a manter a temperatura mais baixa. Ajuda a levar o calor das lâmpadas embora. Então, o primeiro motivo é a temperatura. O segundo motivo é a umidade. Ele ajuda a levar a umidade das plantas embora. A planta, ela tá gerando umidade a todo momento. E a circulação de ar ajuda a levar essa umidade embora pra manter o ambiente mais adequado. Adequado. Mais adequado para o cultivo indoor. Beleza? E o terceiro elemento, o mais importante. Esse que pode atrapalhar a sua colheita. É esse que pode fazer com que você tenha boa colheita. E, geralmente, ele é o que é negligenciado. Geralmente, as pessoas fazem troca de ar por causa do calor e tal. Mas poucas pessoas sabem da real importância desse elemento que eu vou falar aqui com você. Que é o seguinte. É o CO2. Como assim, gente? CO2 é um elemento presente no ar. Aqui nesse ar. Aqui, ó. Que você não tá vendo, mas aqui tem um ar. Presente nesse ar. Esse ar que a gente respira. CO2 é um elemento presente nele. É o dióxido de carbono. E esse elemento, o CO2, ele é consumido pela planta. Vamos fazer uma analogia aqui. É como se fosse o oxigênio da planta. Nós, seres humanos, respiramos oxigênio e liberamos gás carbônico. As plantas, elas respiram o CO2. Elas puxam o CO2 e liberam o oxigênio. Então, o CO2 é de extrema importância para a planta. Ele é ligado lado a lado com a potência da lâmpada. Se você tiver uma potência de lâmpada muito alta e não tiver CO2 suficiente, não tiver circulação de ar, a planta não vai crescer, vai dar problema pela falta do CO2. O CO2 é um elemento importantíssimo do crescimento da planta. É por isso que devemos fazer a circulação de ar. Certo? E se você curtiu esse tema desse vídeo de hoje e quer se tornar um gruer dedo verde e ficar livre do prensado, faça parte da edição especial Como Ter Colheitas a cada 8 semanas no Cultivo Indoor ou Outdoor da Maratona da Liberdade do Prensado. Ele é um evento online 100% gratuito que vai acontecer dos dias 8, 9 e 10 de setembro. E para você fazer parte da Maratona da Liberdade do Prensado, eu vou deixar um link aqui embaixo. Você clica, vai colocar o seu e-mail e você já vai garantir a sua vaga para participar da maratona. Beleza? Então tamo junto, eu vejo você lá na Maratona da Liberdade do Prensado. Valeu demais por acompanhar esse vídeo até aqui. Até mais, um grande abraço e boas colheitas!